Olá, meu nome é Sérgio Slam, sou farmacêutico e diretor do Instituto Racine, uma instituição educacional brasileira que desde 1990 vem atuando na formação de profissionais da área de saúde para o mercado de trabalho. O Instituto Racine, com atuação e abrangência nacional e internacional, está sediado nas cidades de São Paulo, localizada na região sudeste do Brasil. Neste momento, venho dar as boas-vindas a vocês, farmacêuticos membros da comunidade de países de língua portuguesa, que por meio do protocolo de colaboração assinado entre a Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde, representado pela sua bastonária, farmacêutica doutora Maria da Luz Nobre Leite, e o Instituto Racine, representado pela sua presidente, farmacêutica doutora Nilce Barbós, facilita o acesso a cursos de formação profissional do Instituto Racine a todos os farmacêuticos inscritos na Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde. O Instituto Racine promove a formação profissional por meio de uma ampla variedade de atividades educacionais, sendo as principais os cursos presenciais e cursos de educação à distância. Os cursos de educação à distância, desenvolvidos graças aos avanços da tecnologia digital, permitem a sua participação sem fronteiras, facilitando o acesso independentemente de sua localização, necessitando apenas de uma conexão com a internet. Desta maneira, conseguimos compartilhar com vocês os nossos cursos nas mais diversas áreas de atuação farmacêutica, como, por exemplo, área hospitalar e clínica, farmácia comunitária, indústria farmacêutica, logística especializada, entre outras. E apesar das diferenças regulatórias entre os países, este conhecimento poderá servir como objeto de estudo no que tange a este quesito. A forma de acesso e inscrição aos cursos será realizada por meio do site do Instituto Racine de forma prática e objetiva. E para orientá-los, basta acessar o tutorial publicado. Este protocolo, que muito nos honra, será o início de uma profícua cooperação institucional, em que partilhar experiências e conhecimentos será a base para o desenvolvimento de competências profissionais para todos aqueles que destes se beneficiarão. Muito obrigado e sejam bem-vindos ao Instituto Racine.